O tema de hoje é Aventuras de Ladybug Catnari e Ladybug estão sozinhos em casa De repente o vilão Papillon aparece Será que o nosso herói conseguiu capturá-lo? Ou o Lepapillon se deu melhor e conseguiu prender os nossos queridos heróizinhos? Lembrando que esse tema foi sugerido por você inscrito Deixe no comentário também qual tema que você quer ver nessa minha nova série E não esquece de deixar o like hein! Ah Lady, já tá chato pra caramba, já não tem mais nada de interessante pra fazer Eu tô ficando entediado E com medo Eu posso te contar uma coisa? Contar uma coisa? Que coisa? É Que seja história de terror Sabe aquele joguinho que eu jogo no Minecraft? Se não for mais história de terror, tu bem Porque você já me fez assistir um filme de terror Não é Te conheço Lady Sabe aquele joguinho? Tá, que joguinho Minecraft? Minecraft, sei, 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 me conta É, tem uma lenda nele Uma lenda? É O Herobrine, dizem que quando tu joga as 3 horas da manhã ele aparece Herobrine? Herobrine, aham Dizem que ele é o meu monstro do que eu abro Lady, 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 tem alguma coisa na janela Eu vi alguma coisa na janela Não tem nada Eu juro que eu Eu vi passando de novo na janela Sai daí Lady, vai que algum Não tem nada Bandido? É coisa da tua cabeça Tá, continua contando sobre esse negócio de Herobrine aí Então, ele aparece a Cisana Dizem que é o irmão morto do criador E essa é a lenda do Herobrine Que aparece 3 horas da manhã E é o Morto E dizem que ele mata o player Nossa, eu esperava uma história mais legal, Lady Eu só falei que eu descobri, não que era legal Ah, que você descobriu Sabe o que seria engraçado? Se esse Herobrine existisse mesmo Ele ia abrir a porta se ele existisse Hum, não sei Meu Deus, a porta abriu Ah, corre Ladybug Que que aconteceu? Kidnight, Kidnight, Kidnight Ai, ai, quem, quem, quem com... Corre, corre, corre Quem que tá aqui? Quem é esse cara? Não, você sabe Você é que deve saber Espera, é conhecer esse cara Eu não sei Tá, vamos sair com ele daqui Ele tá aqui em cima Volta, volta, volta Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu acho que eu sei quem é ele Vem aqui, vamos ficar aqui Fica aqui, sentadinha Ele não vai ver Ele não vai ver nós aqui, sentadinha É Ele não vai ver nós aqui Ah, ele é o papilão O Lê papilão Aquele bigodudo roxo lá Ah, aquele lá Que tava no jornal É, ele tá atrás de você Ai, ai, calma. Calma quietinha. Cadê esse? Eles não foram pra fora. Eles não foram pra fora. Não, não, não. NERIBUG! NERIBUG! Ele tá louco. Calma, deixa ele lá pra cima. Nós que ele vai pra cima nós saí daqui. Por que ele tá gritando meu nome? É porque ele que é você, né? De certo ele é um vilão que nós acabamos prendendo ele. Ele deve estar revoltado. Ah, ele anda, né? Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vem por aqui, ó. Vamos voltar pela passagem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ele é bobão, ele é bobão. Vem pra cá. Será que ele tá aqui? Ele tá aí? Não, não. Vem, vem, vem. Tá tranquilo. Vamos subir lá em cima. Se ele estiver aqui... Vamos pra onde é que esse... Meu Deus, tá, meu Deus, meu Deus. Corre pra cá. Ai, eu entrei dentro do banheiro. Pera. Aqui, aqui, aqui. Eles tem que tá aqui. Se ele não tá dentro do banheiro e passar reto nós dá a meia volta. Nesse quarto aqui. Tá, tá, tá. Cuidado, cuidado. Pera. O que ele quer? O banheiro também, né? Ele tá aqui no banheiro. Ele tá correndo. Meu Deus. Calma. Eu dou um tiro na bunda de dentro. Vem, vem. Isso. Fica pra chwara abrir caminhuda. Deixa eu ver. Já consegui enganar ele com essa arminha aqui. Consegue. 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 Essss Eu sei que consegue. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vem. Vem. Fim. Tornhei. Não consegue fechar o branco, deixa isso. Tire uma ideia. Tire uma ideia. Tá, 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 tá. Vai, vai. Eu já entendi já. Pode deixar que eu faço enganar ele aqui. Vai, vai, vai. Posso começar? Pera, pera. Ele não veio aqui ainda no quarto. Tá bom, me avisei quando eu puder começar. Olha, vai entrar aqui. Ah, o quarto, o quarto. O quarto eu não quero mais entrar aqui. Ui, ui. Papilão? Papilão? Você pegou nós. Você pegou nós, mas, ó. Antes de você aprender nós, a Redbug tem uma coisa pra te mostrar. Vamos fazer uma entrevista. É, uma entrevista. Está online aqui, ó. Você vai aparecer pro mundo todo. Vamos em live. Vamos fazer uma entrevista. Ah, a primeira pergunta. Por que você se decidiu se tornar um vilão? Você tá aparecendo pro mundo todo, hein? É, é, vem, vem, vem. Chancinha única. Tá começando aqui, ó. O dia que o invasor invadiu a minha casa. Ó, vai, vai. Você é o invasor. Vem, vem, vem. É porque... Vamos, responde. As pessoas querem a resposta. Não tá vendo ali nos comentários? Eu sempre soube que eu tinha água a oferecer pro mundo, sabe? E aí eu pensei... Por que não a maldade? Não tem muita gente... Não, tem muita gente má no mundo, mas... Você quer ser o rei do mal da maldade? Nossa, é uma boa resposta. Uma boa resposta. E por que que tu decidiu invadir a nossa casa? Pra te pegar. Entendeu? Ah, tá bom. Antes de você fazer isso... Então, galera. Se vocês não entenderam, a nossa casa foi invadida, tá? Por esse vilão aqui. Que é o invasor. Que é o papelão. O papelão, ele tá querendo me pegar. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Vem, vem cá. O papelão, antes de você prender o Adlete Bug, eu quero te mostrar uma coisa muito legal aqui. Você vai parar, porque a coisa é pra homem só, tá? Vem aqui, vem aqui. Tá vendo? Tá vendo esse trouxinho aqui? Se você olhar bem nele, lá no fundo você vai ver uma pessoinha se trocando. Uma menininha. É sério mesmo? É sério. Dá uma olhada aí pra você ver. Te trollei! Corre, Lady! Não tem nada aqui. Olha lá. Foi trollado. Que é isso? A alma será oferecida, bicho. Ai, meu Deus. O que que é isso aqui? Olha, Lady. Ele é muito bobo. Já sei, eu tive um outro plano pra enganar ele. Quer ver? Tá bom. Olha aqui. Ó, velho, pera. Deixa, antes dele subir aqui de cima de novo, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu tenho esse ketchup que eu peguei. Ih, tá bugado. Não quer aparecer. Isso. Você tem outro ketchup aqui? Tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Então, ó. Tô. Eu não tô conseguindo ver porque bugou pra mim, mas você tá vendo? Eu vou deitar aqui. Tá. Você fica com essa roupa de morte? Tá. E fica com a foice? Você tem alguma coisa? Mãe, eu vou chamar a mamãe. Pronto. Botei a mamãe ali. Agora deixa ele subir aqui em cima aqui. Tá. Eu vou enganar ele. Papilão. Ah, eu vou ver a Ladybug. O que é isso? O santuário está pronto. Ah, e conheça a mamãe. Ah, o que que é isso? O que que é isso? Como que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho uma outra ideia. Eu tenho outra ideia. Qual outra ideia? Finge que é uma bailarina. Que? Não, mãe. É sério? Vai ser engraçado. Tá. Eu vou fingir que eu sou uma bailarina. Isso, isso. Tá. Eu vou fingir que eu sou uma bailarina. Vai lá. Vai lá. Eu vou... É uma bailarina que eu vou colocar a flor. Vai, vai, vai. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Papilão. Onde é que tu tá? Vem cá. Vem cá. Desce aqui pra sala, papilão. É que vai ter um show agora. O que? Vem cá. Senta aqui no sofá. Mas se você querer perder nós, nós vai dar um show pra você. É. Senhoras e senhores. Hoje temos uma apresentação especial para o nosso vilão mais querido do mundo. Não é, papilão? Pode ver, dançarina. Eu sou uma bailarina. Eu vou pegar vocês. Ai, corre. O que vocês estão pensando? Volta aqui, garota. Vem, vem, vem. Sabe que ele não entra aqui, ele é gordão. Ele não consegue entrar aqui. Vem, vem, vem. Ele não consegue. Eu tenho que ser bem de novo. Não, não, não. Fecha, fecha. Eu tive outra ideia. Eu tive outra ideia. Lá em cima. É, lá em cima. Ele vai vir aqui, ó. Quer ver, ó. Deixa ele vir aqui. Vamos mostrar pra falar uma coisa pra ele. Cadê? Ah, ah, ah. Pegue você, pegue você. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ó, ó, ó. Tá bom. Nós se entrega. Nós se entrega. Nós se entrega. Só que antes vamos brincar de boneca? Não, não, não. Essa é a minha boneca. Boneca? É. Mas é um bobo. Não, ó. Tá bom. Tá bom. Nós se entrega. Nós se entrega. Nós se entrega. Mas, ó. Então eu vou te contar uma coisa. Você quer ter poderes igual o nosso, né? Eu. Então, se você vir aqui e andar nesse carrinho, aqui. Você aprende a voar. Vai aprender uma coisa muito mágica. Eu vou ficar aqui em cima te esperando. Eu também vou ficar. Enquanto você vem. Isso. Tá bom. Ele vai cair na armadilha. Eu vou tirar uma foto. Eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar. Você vai pra nossa sala de tesouro. Ah, tá muito rápido, tá muito rápido. Tirou a foto, tirou a foto. Tirei, tirei. Vou mandar pro Facebook. Deixa eu ver alguma coisa lá embaixo. Manda. Olha, papelão. Você tá bem? O que vocês fizeram comigo, eu vou pegar vocês. Ih, agora ele ficou brabo. Agora ele ficou brabo. Corre, corre, corre. E agora? E agora? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. A gente viu que eu tinha uma outra ideia muito fascinante. Ele tá vindo. Entra aqui, entra aqui. Fecha aqui. Se esconde aqui. Se esconde, se esconde. Tá se escondido, tá se escondido. Cadê eles? Ele vai passar reto, ele nem vai ver, nem vai ver. Eu tive um plano, Lady, eu tive um plano. Eu tive um plano que vai dar muito certo. Você vai fingir que você foi capturada por ele. Mas deixa ele passar aqui primeiro. Aí eu vou no esconderijo. E vamos capturar ele. Tá. Vamos capturar ele, cadê ele? Ele vai vir aqui. Vamos passar, vamos sair. Mas ele é muito... Ai, fecha a porta, ele tá aqui, se esconde. Agora eu entendi isso. Isso daqui é uma porta secreta. 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 Eles não estão dentro do armário. Debaixo da cama. Isso, eles devem estar debaixo da cama. Mas tem que sair daqui. Vai, 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 vai. Escondem-se dentro do baú? Enquanto ele tá lá. Ele tá pegando lá. Ele é muito bobo. Ele é bobão. Vem cá. Cadê? Cadê a saída? Vem aqui, ó. Você finge que vai ser capturada e fica aqui, ó. Fica aqui. E eu vou lá dentro do esconderijo. E vamos capturar ele. Tá bom? Fica aí. Eu vou tá olhando vocês pelo vidrinho. E assim que eu puder, eu vou puxar a alavanca e não vai capturar ele. Tá bom. Tu quer que eu chame a atenção dele? Chama a atenção dele. Chama a atenção dele pra cá. Tá bom. Oh, meu Deus. O Cat Noid desapareceu. Quem poderá me ajudar? Eu estou sozinha. Faz ele ficar nesse cantinho onde você tá. Oh, o Leipapilão está chegando. Meu Deus, ele deixa. Faz ele ficar aí onde você tá. Faz ele ficar bem aí onde você tá. Eu te achei, eu te achei, eu te achei. Fica aí. Não, mas eu te peguei. Obrigada. Ah, eu te peguei. Eu te agarrei, eu te agarrei, garoto. Agora você não foge daqui. Isso, isso. Fica aqui, ó. Fica aqui. Fica aqui. Isso. Por quê? Ah, o quê? Nós capturamos você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Lady, vem aqui. Vou pegar vocês. Ele não consegue. Vamos deixar ele por enquanto aqui. Ele nunca vai sair daqui mesmo. Ele é muito bobo mesmo. Foi divertido. Nossa, já tá ficando de dia. Ai, eu já tô ficando... Ah, faça isso mais vezes, tá bom, meu papilão? Obrigada. Eu já tô... Eu fiquei cansado. Vamos chamar o... Tá, tá bom. Vamos dormir. As polícias pra vir prender ele. E vamos... Ir dormir, porque eu já tô com insônia. Isso. Ai, ai, ai. Foi legal o dia hoje. Foi, foi realmente legal. Eu já tô de Winde. Eu já tô... Então... Eu já tô com insônia.